Bom dia, crianças! Vamos iniciar nossa aula de hoje cantando uma musiquinha que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, a música da Borboletinha. Vamos cantar? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pá-pau! Muito bem! E vocês, já pegaram o livro para fazer a atividade hoje? Não? Então, corre lá e vai pegar, tá bom? Vamos procurar aqui o nosso mascotezinho roxo, letra A, e vamos procurar a página número 8. Soldadinho de Chumbo. Vocês lembram da historinha do Soldadinho de Chumbo? Lembram? Aqui está a imagem do Soldadinho de Chumbo. Onde é que está escrito o nome Soldadinho de Chumbo? Onde? Aqui, né? Soldadinho de Chumbo. Soldadinho começa com que letra? Letra A, esse, né? Vocês vão destacar as letrinhas que foram aí no livro de vocês, ó. Todas essas letrinhas. Vocês vão destacar e vão deixar assim, tá bom? Agora, nós vamos montar o nome Soldadinho de Chumbo, na ordem que está aqui no livro, tá bom? Soldadinho começa com a letra S. Então, eu vou pegar primeiro a letrinha S. Vou passar cola. Vou colocar aqui, ó, um pinguinho de cola em todos. Então, vamos começar. Começa com a letrinha S. Depois do S, qual é a letrinha? Letrinha O. Depois da letrinha O, qual é a letra? Letra L. Depois da letra L, vem a letra D. Depois da letrinha D, vem a letra A. E depois da letrinha A, vem a letra D. Depois da letrinha D, vem a letra I. E depois da letra I, vem a letra A. Que letra? Que letrinha será essa? N. E depois do N, vem a letra H. E depois do H, vem a letrinha O. E depois do O, vem a letrinha D. E depois do D, vem a letrinha C. E depois do E, vem a letrinha C. E depois do C, vem a letra H. Depois do H, vem a letrinha U. E depois do U, vem a letrinha M. M. Depois do M, vem a letrinha B. E a última letrinha é a letrinha O. O. Montamos o nome da historinha que vocês ouviram e assistiram, não foi? Como que é o nome da historinha? Soldadinho de Chumbo. Soldadinho começa com que letra? Letrinha S. Soldadinho termina com que letra? Letrinha O. Chumbo. Chumbo. Começa com que letra? Letrinha C. E termina com qual letra? Letrinha O. Muito bem. Depois vocês vão pintar aqui o Soldadinho de Chumbo bem bonitinho, tá? Agora eu tenho um desafio pra vocês. Quero ver quem é que vai ser bem esperto e vai encontrar aqui pra mim, ó. Onde é que está a letrinha S de Soldadinho? Onde é que está aqui a letrinha Soldadinho do Soldadinho? Alguém já achou? Eu acho que teve gente que acertou. É essa? A letrinha S de Soldadinho de Chumbo? Não. É essa? Não. É essa? Sim, muito bem. Olha onde está o Soldadinho de Chumbo. Olha ele aqui, ó. Bom dia, meus amores. Tudo bem? E aí? Gostaram da aula da Tia Rayuda? É isso mesmo, Tia Rayuda. S de Soldadinho. Nós iremos continuar na nossa pochila do Letra. A Tia Rayuda acabou de fazer a atividade da página 8. Agora nós iremos fazer a atividade da página 9. É uma atividade bem legal. Primeira coisa que nós vamos fazer. Você vai pegar no material de apoio a letrinha que começa a palavra Soldadinho. Lembra que a Tia Rayuda acabou de explorar essa palavra? Com que letra começa? Eu comecei o vídeo falando. S. S de Soldadinho. Então, você vai destacar do material de apoio, o S. Vamos destacar. Com cuidado para não rasgar. Bem devagarzinho. Com muito cuidado, hein? Para não rasgar. Destacou a letra com a ajuda da mamãe ou do papai. Pronto! Eu destaquei a letra S. Mas nós vamos utilizar... Olha só! Para fazer a nossa atividade, nós vamos utilizar essa parte. Aqui na atividade está pedindo para nós fazermos o decalque dessa letra. Nós já fizemos o decalque dos números. Agora nós vamos fazer da letra. Você vai escolher um lápis de cor da sua preferência e você vai fazer vários decalques. Olha só! Coloca na sua página e você vai colorir toda essa partezinha da sua preferência. Com cuidado! Depois que você colorir toda... Olha só! Que letra que eu formei? Letra S. S de soldadinho. Eu fiz apenas uma vez. Mas você vai fazer várias vezes. Aqui na sua postila tem espaço. E você vai fazer quantas vezes você achar necessário. Pode ser colorido. Pode ser uma única. Mas fica a sua escolha. Tá bom? Tudo bem? Essa é a nossa atividade. E vocês, como estão em casa? Estão se cuidando? Estão lavando as mãozinhas com sabão? E passando álcool? E quem está usando máscara? Se sair de casa tem que usar máscara. Eu uso máscara para proteger você. E você usa máscara para me proteger. Tá bom, crianças? Um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti